Agora vamos abrir espaço para a bronca da comunidade. Preste atenção aqui, moradores do Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, aqui na capital, procuraram o Balanço Geral para reclamar que há mais de um mês estão sofrendo com o problema na rede de esgoto, exatamente lá, como eu disse. Quem está lá no local, nesse local exato, vai trazer mais informações para a gente, é a nossa repórter Aline Aragão. Então, é hora da cobrança, é hora do clamor popular, é hora de entender todo esse problema e chamar a atenção das autoridades. Aline Aragão, na tela do BG, pertinho da comunidade. É com você, Aline. Pois é, Tamires, estamos na rua B19, no Conjunto Valadares, bairro Santa Maria. Como você disse, a gente veio aqui conferir de pertinho o chamado, atender o chamado da comunidade para mostrar esse problema aqui. esgoto a céu aberto, esgoto estourado, esgoto correndo pela rua, vem na rua toda desse jeito aí. Olha só a bagaceira, a lama que já se acumula aí junto com essa água de esgoto e quando chove, Tamires, a situação fica muito pior, viu? Então, choveu por esses dias, a gente já observa ali na frente como está também bem difícil aqui para a população e um mau cheiro insuportável. Eu vou pedir para o Sérgio girar a câmera para o lado de cá para a gente mostrar, porque olha, vem descendo a ladeira, vem descendo a ribanceira aqui pela rua B19, toda essa água podre de esgoto. Mas, felizmente, dessa vez, a gente veio mostrar o problema, mas a nossa equipe entrou em contato com a Dezo. Ontem de manhã, a gente recebeu o chamado da Juliana. Eu vou chamar a Juliana para cá. Vem para cá, Juliana. A Juliana chamou a nossa equipe para poder mostrar esse problema que já vinha se arrastando por mais de um mês. Mas logo depois que ela falou com a nossa equipe, nós entramos em contato com a Dezo. E a Dezo veio ontem à tarde mesmo para resolver. Foi isso, Juliana? Bom dia. Foi ontem à tarde. Bom dia. Porque o pessoal ligou, aí a Dezo veio e consertou. Ontem à tarde. A sua casa fica um pouco mais lá na frente, o número 48, e o esgoto que estava estourado, que está descendo a ladeira, depois daquele poste ali, o Sérgio Amelstrato, tem um poste bem mais lá na frente, só para ter ideia da distância e da bagaceira que estava aqui, mas aí fica bem na porta da casa dela. A Dezo, então, veio ontem à tarde e consertou, corrigiu esse problema, pelo menos por enquanto, né, Juliana? É, por enquanto, porque toda vez como chove, entope tudo de novo, de lixo, de tudo. É isso. Vamos ter cuidado aqui que vem passando um carro. Deixa o carro passar. Eu vou chamar o seu Antônio para cá. Seu Antônio, que está aqui também para falar com a gente, chegue para cá, seu Antônio, para a gente conversar também. Obrigada, Juliana, trazendo essa informação aí, que a Dezo já esteve aqui ontem à tarde, resolveu por hora, mas o seu Antônio estava me dizendo, viu, Tamiris, chegue para cá para ficar mais bonito. O seu Antônio estava me dizendo que é recorrente. A Dezo vem, corrige, mas daqui a pouco volta tudo de novo, seu Antônio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Todo mundo vê aí, ó, cheio de lama, fezes, fedendo, faz mal a criança aqui, a gente que é idoso fica doente também, entendeu? Teve gente aí, teve uma semana, um dia desse aí, que eu fui para o hospital, minha mulher é doente também aí, ofende muito. Esse fedor aí, mau hábito aí, os carros passam aí, passam na carreira aí, melas, casas, paredes e tudo. Ficar na calçada nem pensar, né? É, aí invade aqui na rua, aqui, ó. Quando está chovendo aqui, chega, fica aquelas poças de lama. Quando chove, transborda tudo aqui. Até chovendo mesmo, enche aqui, ó, cheio de lama, aquele mau hábito, fedendo. Aí, todo mundo, a gente passa de bicicleta, aí se mela, aí fica aquele negócio, entendeu? Em vez de quando vem aí, os esgotos entopem ali, desentopem hoje, amanhã já está entupido de novo. Quer dizer, a obra não é feita, não é correta, entendeu? Seu Antônio, obrigada, viu, pela sua participação também. Por hora, Tamires, a informação é essa. A gente veio para mostrar esse problema do esgoto estourado, mas graças a Deus, pelo que eles me disseram aqui, logo depois que a Juliana fez contato com a nossa equipe, ontem mesmo, nossa produção entrou em contato com a Deso, e uma equipe esteve no local e resolveu esse problema que já vinha aí há mais de um mês, trazendo muitos transtornos para os moradores aqui da rua B19. Pelo que o senhor Antônio falou, foi um paliativo, né? Resolveu por hora. A gente torce que quem tenha resolvido e que eles não sofram mais com esse problema aqui. Mas se de novo estourar e começar a ficar desse jeito, liga que a gente volta aqui para mostrar a situação como é que está. Tamires? Exatamente, Aline, eu quero agradecer a sua participação. Lembrando que eu conversei com a telespectadora Juliana na semana passada, ela mostrou que realmente, conversou comigo, disse que é uma situação dramática, é uma constante, frequentemente o problema volta a incomodar os moradores. Então, a gente lamenta que a solução não é a longo prazo. A comunidade quer uma solução a longo prazo. É preciso realmente que o poder público reveja toda essa situação do saneamento básico, infraestrutura, porque isso reflete na educação de toda uma comunidade, reflete na saúde de toda uma comunidade, das crianças e idosos que residem aí. A gente agradece a nossa repórter Aline Aragão, nosso repórter cinematográfico também, Sérgio Ferreira, e aos telespectadores que acreditam no nosso trabalho. E que bom que a Dezo foi resolver. Vamos aplaudir, então, a Dezo já se antecipando e resolvendo os problemas que pretendemos mostrar aqui no Balanço Geral. Vamos aplaudir, então, Coxinha. É solução para a comunidade, então a gente aplaude. Esse é o nosso maior propósito aqui e tem que ser assim.